Confidência, e eu nunca sou o tipo de cara que precisa provar para as pessoas que eu faço jiu-jitsu, eu sou bom, eu não preciso provar isso. Mas, claro, se alguém me desrespeca, meu honor, meu moral, minha filha, meus pais ou meus amigos, claro, nós não temos sangue de cacarote, nós temos que nos defender. Se caminha junto, nenhum lutador que não tem uma espiritualidade, uma cabeça boa, um foco legal, um direcionamento, que não tem uma espiritualidade, ele não consegue sobreviver na luta, dentro da batalha, porque... Do Brasil, Chivanildo Santana. . Ladies and gentlemen, please welcome, from Brazil, undisputed champion of the world, Alexander Shanzi Ribeiro. . 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 Vai, 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 não espera não, não espera não Vai, vai, não espera não, não espera não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tem dois Vai, 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 vai Vai, 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 ele vai tentar explodir da nossa finalização em você, você tem que fazer o mesmo Bora, meu irmão Bora, 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 vai, vai, três segundos Três segundos, bora Tá aí Ok, aí, se prepara aqui, Juvaneiro Solta mais, Juvaneiro, tá preso, vamos embora Acelera pro começo da luz Tá um a zero Não fica na pegada, vamos movimentar Solta o jogo, Juvaneiro Isso, vai Solta o jogo, Juvaneiro Raspando, raspando Raspando, raspando Raspando, velhão Isso, agora, Juvaneiro Bora, Juvaneiro Vamos sair daí Vamos sair daí Defesa certinha aí Nossa pegada na gola Deixa essa mão entrar Um minuto Deixa essa mão dele entrar não Pra ele vai arrochar e vai ficar Na cara Traz pra cá agora Traz pra cá Isso Mais um ponto Calma, vai ter um minuto e meio pra trabalhar ele Vai esperar o final pra explodir, Jiva Tem quase dois minutos Vamos sair daí Só vai embora Já, já Calma Tem dois Cuidado aí, vamos ligar Bota o peso agora Isso, bota o pesão Aí, tem o pesão Boa Aí, chance Tchau Tchau Tchau